Como saber se o seu empréstimo do Auxílio Brasil foi aprovado? Nesse vídeo tutorial eu vou te ensinar o passo a passo simples e direto ao ponto de como acompanhar o status do seu empréstimo no Banco Pan, no Caixa Tem e no Meu Tudo. Se é do seu interesse saber como acompanhar esses contratos, veja esse vídeo tutorial até o final. Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil. Eu sou o John Atrancimento, correspondente bancário, certificado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Se você é novo aqui no canal, aperta no botão vermelho para se inscrever e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, deixe o seu super like para apoiar esse canal, beleza? Pessoal, ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que mais vocês queriam saber. Se era o motivo pelo qual o seu contrato foi cancelado ou se você queria saber como acompanhar o status do seu contrato para saber se ele foi aprovado ou não. 70% escolheram esse tema, que é o tema desse vídeo, onde eu vou mostrar para você como acompanhar em diferentes bancos e também na Fintech Meu Tudo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aí na descrição o link para você me seguir porque lá todo dia eu respondo setenas de perguntas. Agora vamos para o vídeo tutorial. Onde acompanho a minha proposta do Banco Pan? Você tem três maneiras. A primeira é através do correspondente bancário ou financeira que você fechou o contrato, se você fez com algum desses intermediários. A segunda maneira é através do WhatsApp oficial do Banco Pan. O número do WhatsApp deles eu vou deixar aqui. E você tem que verificar se tem aquele visto que significa que é um WhatsApp oficial do Banco Pan. E terceiro, você pode entrar em contato através do 0800 do Banco Pan, que é esse número que eu vou deixar aqui. Em todos os casos, é muito importante você ter o seu documento e o número do seu contrato em mãos. Como saber se foi aprovado no empréstimo Caixa Tem? Esse é o passo a passo simples e fácil de fazer. Primeiro passo, entre no seu aplicativo Caixa Tem e clique na opção empréstimo. Se não tiver aparecendo essa opção, tente atualizar seu aplicativo ou tente mais tarde. O aplicativo do Caixa Tem está passando por atualização e é normal que para alguns usuários essa opção suma por uns dias. O segundo passo é clicar na opção ver meus contratos e clicar também na opção empréstimo consignado. Terceiro, agora você verá os seus contratos ativos e você pode selecionar o contrato que você deseja consultar. Se tiver a mensagem de aprovado ao lado do número do contrato, isso significa que a sua proposta foi averbada e dentro de até dois dias úteis, o dinheiro do seu empréstimo vai cair na sua conta caixa cadastrada. Onde vou saber se fui aprovado no Meu Tudo? Siga esse passo a passo para acompanhar o seu empréstimo Auxílio Brasil no aplicativo Meu Tudo. Primeiro, entre no site ou baixe o aplicativo Meu Tudo e faça o seu login com o seu CPF e senha cadastrado no seu primeiro login. Dois, clique na opção empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Três, aqui você vai ver o status do seu contrato. Se tiver selecionado de azul a opção averbado, isso significa que o seu empréstimo foi aprovado e dentro de até 48 horas, o pagamento do seu empréstimo será efetivado na sua conta caixa cadastrada. E aí pessoal, gostou desse novo formato de vídeo? Por gentileza, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoa e escreva nos comentários a sua dúvida ou sugestões para os próximos conteúdos desse canal. O que mais você quer saber? Deixe aí o seu comentário e até o próximo vídeo pessoal!